Quer falar alguma coisa da Linda Blair? Não, eu sei que você vai falar, então pode falar, vamos direto ao ponto. Então, Linda Blair, ela é muito jovem, né, foi fazer o filme e eles cogitavam pegar pessoas mais velhas para colocar naquela posição, fazer uma coisa meio Chaves, assim. Mas ela, ela era uma menina muito especial, logo nos testes, assim, ela demonstrava uma inteligência, como se ela tivesse mais idade, uma capacidade de entender como ela se colocaria naquela situação. E ela ganhou de 600 outras garotas para fazer o filme. Só que, como muitas coisas nesse filme aconteceram de forma esquisita, ela teve depois uns momentos de, teve uma vida meio problemática, assim, muito envolvimento com droga, teve dependência química. Claro, né, é uma atriz, e a gente tem uma Kauli Kalkin, que é um grande exemplo, né, que por muito tempo fazendo coisas grandes e começa muito cedo, acaba, né, tendo problemas psicológicos, porque uma criança não está pronta para tudo que tem que viver. Atropelou todos os caminhos, né. E aí, ela foi presa, num ano, por posse e isso, não sei se isso foi confirmado, mas na acusação tem também que ela vendia droga ou facilitava, participava da venda de drogas. E hoje ela tem até uma instituição que cuida, né, ajuda a recuperar dependentes químicos e tudo mais. Eu queria saber se você acha que isso tem a ver espiritualmente com o conteúdo do filme, ou se é uma consequência do trabalho normal, psicologia, criança e tudo mais. Não, nesse caso, não só o filme, mas o que que acontece? Por mais que você contrate um personagem para fazer uma cena espiritualmente, ele tem que estar com todo aquele DNA. Então, ela carrega esse DNA. Então, no caso da prática da espiritualidade, é um espírito que tem toda essa energia florada, e para narrar o filme, para fazer um personagem, para essa pessoa se torna bem mais fácil. Por quê? Na verdade, vamos dizer, do plano espiritual. É uma pessoa que já foi escolhida ali naquele momento. Então, por mais que o filme esteja sendo conectado nesse momento, no plano da espiritualidade, já foi tudo muito montado. Então, já foi tudo pronto. E aquele personagem, na verdade, que hoje está aqui, no caso, ela, espiritualmente falando, não teria pessoa melhor espiritualmente falando para narrar esse caminho. Porque, na verdade, é um espírito que, pelo DNA espiritual, possui toda a genética das características desse personagem. É isso que eu tinha que conseguir te responder? Na verdade, não, mas isso foi interessante também, né? Meio que a arte escolheu ela, de certa forma, e não só pela capacidade artística dela, mas ela meio que tinha essa missão na vida dela, né? Por quê? Por mais que a pessoa tenha montado esse, montou um filme, aí no plano da espiritualidade, tudo ali já está narrado espiritualmente. Então, os personagens em si, por mais que o diretor tenha escolhido fulano e bertano, no plano da espiritualidade já está tudo montado para que aquela pessoa possa fazer parte daquele momento. Então, falando da genética espiritual, espiritualmente já estava tudo montado, só jogou para o plano terra. Então, a diretora teve uma ideia de fazer um filme, mas isso, no astral, já foi lançado. E aí os personagens são encaixados certos. Você acha que o fato dela ter extravasado e depois, em outro momento, tem a ver com algo que já estava nela, uma válvula de escape dela, ou foi consequência de algo que aconteceu? Consequência de algo. Foi muito legal vocês terem colocado essas três fases aí. A fase da criança, o fato das drogas, de todo esse caminho errado, oculto, vem consequência. E nunca teria dentro do DNA dela, nem na parte da infância e muito menos na fase adulta. Foi, infelizmente, dos 22 anos de idade aos 28, que aí veio o choque térmico e aonde fez com que ela entrasse nesse caminho. Mas jamais teria no DNA. Não traz esse resíduo no DNA. Mas, então, a gente pode concluir que não é amaldiçoada, então. Ela, entre o nosso quadro, amaldiçoada ou não. Ah, tá, entre o quadro. Não amaldiçoou. Então, assim, eu tô aqui trabalhando. Você amaldiçoou ou não amaldiçoou? Não. Eu tô brincando, mas não é amaldiçoada, né? Não. Não, a pessoa normal que teve casualidades na vida, que acabaram levando por esse caminho, como uma caulicóquia. É que ele, tudo bem, fez um enjumal, mas... Mas uma mulher dinâmica, maravilhosa e... Ela era bonitona, né? Consequências, consequências. Ela tá viva ainda. Tá viva. E a criança, o olhar, a pureza, a inocência, a fragilidade, a ligação muito grande com a família. O avô, né? Traz uma fonte de força muito grande com o avô. O lado adulto, aquele coração gigante. É... Muita coisa boa. Muita tranquilidade boa mesmo. O desvio negativo ali, infelizmente, não é... Felizmente, graças a Deus, não é do DNA. E sim, de um deslize que teve um rompimento aí no meio do caminho, que infelizmente fez. Hollywood, né? Hollywood é muita droga, né, Daniel? Até eu também. Olha, assim que eu vou lá, é um pouco. É um pouco. Complicado, né? Festas. É? É. A gente é pulseirinha amarela quando a gente vai nos lugares. Sabe por que a gente tá falando que a gente é pulseirinha amarela? Foi a primeira vez na minha vida que eu cheguei num lugar e tinha a plebe, que não ia entrar no filme. Chama de plebe. Aí tinha os vips que estavam convidados pra... Que era uma pulseira laranja. TikTokers. E aí eu vi todo mundo com a pulseira laranja e falei, vamos lá pegar a nossa pulseira. Aí a mulher foi lá e deu uma amarela pra gente. Falei, isso aqui é melhor ou pior que a laranja? Ela falou, melhor. Vocês têm lugar reservado. É. Aí eu olhei pro pessoal e falei, cachorrada, abre espaço que eu vou entrar. Que eu não me misturo com esse pessoal. Porque aquilo que eles estavam dizendo é o seguinte, é importante que vocês, ó grandes mentes do YouTube, vocês têm que assistir o filme. Exato. O pessoal do bumerangue, do TikTok, da dancinha... Do bumerangue. Se vier aí, tá bom. Eles nem vão entender o filme.